Então, quando começou essa movimentação De assumir o cabelo cacheado Assumir o cabelo crespo A gente deparou com os eventos sociais Tá, eu tenho o meu cabelo crespo Eu assumi, agora eu vou casar Então, aquela pessoa Ela se deparava com aquele momento De ir num salão de cabeleireira E a pessoa fala assim Ai, mas vamos fazer uma escova Porque é mais bonito Quer dizer, você tá falando que é mais bonito O que é o contrário de bonito? É feio, né? Você não precisa falar É igual o racismo que as pessoas acham Que precisa falar a palavra preto ou negro Não Eu sofri um preconceito muito grande Quando eu trabalhava como secretária Porque eu quase não fui contratada Porque na reunião que eles tiveram lá Falaram assim Mas nós nunca contratamos alguém Que não fosse branco Pra eles isso não é preconceito Ade� Das becado Obrigada E aí E aí